Eu ia fazer uma série de exames e se constatassem os exames, eu ia ter que fazer uma cirurgia naquele dia. E eu sentindo muita dor, muita dor por todo o corpo. Se eu cantasse, se eu falasse, se eu andasse, se eu andasse, se eu andasse, eu estava tomando sono. Não tinha que fazer nada, tinha que mexer com o meu corpo inteiro. Então veio um médico, fez o exame, né? E ele examinou, e ele falou, você vai ter que operar da pentecite ainda hoje. Mas antes disso, nós vamos fazer outro exame. Eu vou chamar um colega aí para confirmar. Chamou outro colega, um outro médico, e ele falou, olha, ainda estou... Eu tenho quase certeza que ele vai ter que fazer cirurgia. Mas vamos chamar um outro lado, ele chamou outro do corpo. Veio três médicos, os três médicos que gostam dele foi que eu tenho que fazer cirurgia. Então veio o cirurgião, meu deitado ali naquela máquina. O cirurgião olhou para mim deitado, ele falou, esse aí... É esse aí que eu vou fazer a cirurgia, né? A enfermeira disse, é esse jovem mesmo. Ele chegou para mim deitado sem ser nenhuma sensibilidade. Ele olhou para mim e falou assim, olha, eu vou cortar aqui, eu vou cortar desse lado aqui, vou limpar aqui. E falei, sangue de Jesus, sem dúvida da graça, está falando de mim, Jesus. Meu Deus, deixa eu ouvir isso. E ali, falando com Deus em espírito, falei, Senhor, o Senhor faz a tua vontade. Ele virou as costas e saiu. E eu fiquei na sala de observação, a enfermeira falou, olha, você fica aí no sono por enquanto, daqui a pouco. Nós vamos fazer todos os exames que devem ser feitos antes de fazer a cirurgia. E se constar, você vai fazer a cirurgia ainda hoje. E eu fiquei ali, vamos dizer, quando ela virou as costas e saiu. Meu Deus, minha mãe do lado, eu tive até uns 16 anos. E a minha mãe do lado. E então eu falei, Senhor, eu lembrei do profeta Baku, quando ele disse, capítulo 3, versículo 17. Ele disse, ainda que a figueira não floresça, e os frutos não estão no mantimento, e os currais não haja gato, e as ovelhas sejam todas arrebatadas. Todavia, eu me alegrarei, Senhor, e me darei a glória da graça. E naquele momento eu falei com Deus, falei, Senhor, eu não quero passar por cirurgia, Deus. Mas se é da tua vontade, se tiver que passar, amém, Senhor. Porque todavia, com todo o Senhor, eu vou louvar o teu nome. E olha, naquele momento deitado naquela maca, eu olhei pra cima, soco no braço, eu olhei pra cima, e eu comecei a cantar. Eu cantei vários vídeos aqui no momento. Mas um dos novos, eu comecei a cantar, foi esse. Eu disse assim, Mesmo pensando na prova, eu nunca murmuro e vou louvar. Amém, Senhor é Deus. Já tem até o satanás, Deus está me abençoando. Glória a Deus. A minha mãe olhava pra mim, sem entender nada. Eu olhei o olho dela, já estava cheio de lágrimas. E eu continuava louvando, louvado, e dizia, ai. E continuava cantando, e de repente a enfermeira passou. E ela parou e ficou me observando. E eu continuei louvando da importância pra quem estava perto. E quando olhei, parecia que eu já não estava mais naquele quarto. Quando olhei pra cima, parecia que não estava mais perto do hospital. Eu via acima disso. Eu via no céu, Deus sentado no seu trono, com seus ouvidos inclinados. E recebendo a louvou, recebendo a oração. Glória a Deus. Eu quero dizer pra você, não importa se passando com vocês. Vejam, o Senhor está ouvindo a tua adoração nesse momento. Mas o meu filho, Senhor, é adorado o tempo todo. Pois daí é assim. Que Deus é adorado pelos santos. Serafins. Dizem santo, santo constantemente. Mas escute. Serafins estão no cérebro. Estão aguentando constantemente. Mas Serafins estão lá. Dizem o santo. Mas eles não tem filho doente em casa. Serafins não passa. Não tem dica. Serafins não passa a passar necessidade. Serafins, irmãos. Eles não passam por provações que eu e você passamos. Serafins não passam por infernidade. Mas quando Deus olha lá de cima e vê o servo dele aqui embaixo. Na prova, no fase todo intimidado. Cercado por inimigos. Afrontado. Calumniado. Perseguido. No leito da infernidade. No leito da dor. Levantando as mãos do céu. Dizendo. Glória a Deus. O Senhor se levanta no trono. Ele abençoa. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o louvor do verdadeiro adoração. É o louvor que torna o coração de Deus. Então levanta a sua mão. E dê a sua mão hoje. E diga pra Deus. Deus me estando na prova. Eu nunca vou. E vou louvando. Já perdeu o satanás. Deus está me abençoando. Deus está me abençoando. Irmão, naquele momento, irmão. Comecei a sentir a presença de Deus. Eu comecei a falar em mistério com Deus. Ali naquele quarto. De repente, a dor subiu. De repente, tudo desapareceu. E a enfermeira falou. Ele veio fazer esses exames. Eu fui. Fiz exame de ecografia. Radiografia. Tudo que é tipo de firma. Ficou na sua cabeça. Ficou naquela parte. Eu perdi. Fiz exame de sangue. Que seria o final. Definitivo. Ia ser. O que ia dizer se eu tenho que fazer cirurgia ou não? Então, chega a enfermeira. Ele falou. Olha. Os médicos são todos abismados. Vocês não sabem dizer o porquê. Todos eles tinham certeza que você ia fazer cirurgia. Mas você não deu nada. Veio os médicos. Veio o primeiro. O segundo. Ele falou. Rapaz. Eu não tinha certeza. Descunda. Você tem que fazer cirurgia. Eu não sei o que aconteceu. Mas você não tem nada. Você está de alta. Eu não vou embora. Mas você não tem nada. Eu não sei o que aconteceu. Eu falei. O meu Jesus fez milagre. O meu Jesus esteve presente. Ele é o mesmo em tudo.